O CENSO DE TODO ISRAEL Neste capítulo nos deparamos com a ordem de Deus para Moisés fazer o censo de todo Israel. Esse procedimento era algo importante, era uma prova nítida do cuidado de Deus e as condições do povo que jornadeava pelo deserto. Esta era a segunda vez que Deus ordenava a Moisés para realizar um censo. Através dele, Moisés e os líderes teriam em mãos o exato tamanho de cada tribo e os procedimentos daí resultantes. Seria através do censo que se saberia como dividir Canaã entre as tribos com equidade e durante a guerra qual seria a quantidade exata do exército de cada tribo, distribuindo as forças de Israel de forma equilibrada. Percebemos mais uma vez o grande cuidado e a organização perfeita que advém da direção do nosso Deus. Neste capítulo se menciona a morte de 250 pessoas por conta da rebeldia levantada contra Deus. Isso mostra que toda a ação produz uma reação. Isso é uma lei natural. Foram 250 pessoas que poderiam fazer parte do censo e herdar a sonhada Canaã, mas sofreram por causa das suas más escolhas. Amigos, isso mostra que tudo o que fizermos resulta em consequências no presente, mas também em consequências no futuro. Nossas ações hoje são carregadas de consequências eternas. que possamos, contando com o auxílio divino, permanecer fiéis e guiando nossa vida de acordo com a vontade do nosso Pai Celestial. Ótimo dia para você e sua família!